Quanta Alegria Em cada peito tem um coração em festa Em cada boca um sorriso de emoção Quando o relógio anuncia a madrugada A poemia vai perdendo sua vida Em cada mesa uma mulher enfriagada Em cada copo tem um resto de bebida Lá no horizonte vai morrendo a luz da lua Os coronéis regressando para o lar Somente eu permaneço nesta rua Porque não tenho mais aonde me abrigar Já fui feliz, já tive um lar como o abrigo Eu uma esposa que por mim tudo fazia Por ser ingrato e seguir falsos amigos Desprezei tudo pra viver na poemia Hoje sem lar, sem dinheiro e sem amigos Eu reconheço que já não sou mais ninguém E muita gente acha graça quando eu digo E algum dia eu já fui alguém divino Eu sou mais um dia eu já fui alguém divino Eu já fui alguém divino Eu sou mais um dia eu já fui alguém divino O que é isso?